E Jesus diz no versículo 5, lembra de onde? Diga, de onde? Melhor, bora lá? De onde? Olha isso, lembra de onde você caiu? Arrepende-te, volta lá na mente Você precisa fazer um retorno na memória Com quando? Com quem? Com o que você deixou de me amar? Você disse que vai orar, mas não desliga o celular Qualquer mensagem que chega no WhatsApp, você quer ver E nem chegou a mensagem, tu vai procurar se alguém falou com tu Tu é muito importante Sei o quanto é difícil ser um pregador iniciante Ler a Bíblia, orar, estudar, fazer muitas anotações em rascunho E, mesmo assim, não conseguir elaborar um bom sermão Ou apresentar uma mensagem realmente eficaz e envolvente Eu também passei por isso e já vou lhe contar como venci minhas dificuldades Aí agora, depois do elogio Sabe? Esses dias eu fui ver a Luana Exortar o Eliseu Filho Meu filho, você é tão lindo Aí ele Jesus te dá tudo o que você precisa Você queria carrinhos macum? Jesus te deu Agora é Hot Wheels Você tem Doido pra ir pro colo E a Luana se afastava Enquanto ela se afastava, eu disse Se prepara, velho Agora tu vai ver o teu, vai Fica abrindo seus bracinhos Mas tá muito feio o que você tá fazendo Tome exortação Tome exortação E os bracinhos que estavam assim, ó Começaram a se baixar e ficar assim Aí eu entrei Olha pra sua mãe Ela tá falando com você Olha a estratégia de Jesus Como a mãe que ama o filho Vocês tem obras, ó glória Vocês tem labor, aleluia Vocês tem perseverança, é nós Vocês não suportam os hereges Com nós a teologia é bíblica Vocês não aceitam os falsos apóstolos Pois é, com nós é assim Nós é doutrina na fé Vocês descobrem e anulam os mentirosos Nosso negócio é na verdade Vocês tem perseverança e suporta provas pelo meu nome É, a gente e o sofrimento não cala nós não A gente aqui sabe o que é sofrer Nós fomos forjados na prova Porém, eu tenho algo contra vocês Todas as obras de vocês É sem amor por mim Vocês tem obras Mas é só pra mostrar que sabe fazer Não é por amor ao meu nome Você canta Você toca Você prega Você limpa Mas é só pra disputar Eu canto melhor Eu prego Eu prego melhor Eu faço melhor Mas não é Porque me ama Você combate os hereges Não por amor A minha igreja Para que ela seja Livre dos falsos Mas só pra provar Que você sabe mais Trabalholatria Trabalholatria Faz muito Mas não ama nada Faz muito Porém ama pouco Você abandonou o primeiro amor E Jesus diz no versículo 5 Lembra De onde Diga De onde Melhor Bora lá De onde Olha isso Lembra de onde você caiu Arrepende-te Volta lá Na mente Você precisa Fazer um retorno Na memória Com Quando Com quem Com o que Você deixou De me amar Você diz que vai orar Mas não desliga o celular Qualquer mensagem Que chega no WhatsApp Você quer ver E nem chegou a mensagem Tu vai procurar Se alguém falou com tu Tu é muito importante Tu estás falando Com o rei De toda a terra E você nem Pede licença Continua falando Hein senhor Que tem coisa mais importante Aqui pra mim Você faz isso Você esquece A Bíblia aqui Mas não esquece O celular Você dormiu Três Quatro Da manhã Assistindo a série Da Netflix Prostituição Homossexualidade Violência E drogas Mas quando é Pra ler um livro Da Bíblia Em um mês Você não consegue Lembra de onde você caiu Antes de você começar A assistir séries Do Netflix Você fazia o que? Antes de você entrar Nesse namoro Como era seu culto? Você toca o corpo dele Você toca o corpo dela Vocês ficam no pescoço do outro Na hora do culto Mas não toca meu coração Você não me atrai mais Você está aqui Foi aqui que você caiu Lembra Você mente Nem percebe Que mente Quando você via Alguma cena imoral Nos filmes Você acelerava Hoje não E você sai dali Pensando naquilo Você vai trabalhar Pensando naquilo Não te incomoda Mais xingar Tudo é brincadeira Você perdeu o primeiro amor Você ocorre Você aprende Sete Você Eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri